O plano entre nós era só uma tortição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite na verdade Tu acortimos o banzeiro 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 Você roubou a minha vida Estátua ninguém se mexe Quem roubou vai ter que pagar se manifesta aqui agora Big Nelo Estátua ninguém se mexe Estás a pensar que você roubou a minha vida Mas logo que eu amo a porta Vejo ela no sofá sentada Cara trincada e bem lixada Já dá pra ver que hoje a marca Dá um passo e ela se levanta Aponta o dedo na cara Pergunta-me o que eu andei Porque é como o meu Deus Quês me atrofiar? Me atrofiar é Quês me atrofiar? Quês me atrofiar? Isso é dama Do nada Quês me atrofiar? Quês me atrofiar? Amém.